Eu sou o Leléo e seja bem-vindo ao DR Coelhos em mais um vídeo. Hoje, sabadão, bacana. Desculpa o meu chiclete, mas eu tô comendo chiclete. Comprei em Babalu, tô comendo até hoje. Mamãe, aí, bom dia. Mamão pra cagar macio, saiu aquela bosta lisa, né? A Luminha acabou de voltar do passeio e eu tô indo pra academia agora, porque ali, ó, vocês dá pra ver, aqui embaixo tem um prédio que tá inaugurando a construção lá. Tá tendo food truck, barraquinha. E nós vamos lá levar a mamãe hoje, faltando 4 ou 5 dias pra ela ter a Jujuba aqui com a gente. Então vem com a gente que nós vamos ver o que tá rolando lá. Provavelmente tem aqueles hamburgão que eu adoro e aquele choppinho maravilhoso. Vamos embora lá, vamos lá. Mamãe, aqui atrás. Luminha. Vamos ali num... Achei hoje de manhã passando aqui no Anchieta. Anchieta é um bairro muito bom aqui em Belo Horizonte. É um bairro de gente mais velha, mas tem muito bar, muito restaurante, muito lugar bom assim e agradável. Então você pode vir no Anchieta, estacionar seu carro com segurança e procurar um barzinho bom aqui. Nós vamos aqui pra fechar uma rua, na inauguração de um prédio. E eu vi ali que vai ter food truck e barraquinha e coisa pra criança. E aí pra levar a Mara que tá grávida e a Luma, né? É a melhor coisa, né, cara? Do lado de casa, assim, tomar um choppinho. Vamos lá pra ver. E claro, vamos comer alguma coisa, né? Que é o que importa, na verdade, né? Aí, mamãe, ó. Passeio pra grávidas. Com quatro dias. Eu não sei não, viu? Mas eu tô achando que ela vai vir antes. Eu tô falando sério. Tô meio na expectativa aí de vir antes do que a gente agendou, hein? Não sei não. É? Tá muito boa. Você acha que ela quer ficar tranquila aí ainda? É. Hum. Melhor pra gente, né? Melhor pra gente porque sair de madrugada ou do nada pra correria pro hospital não é tão legal, né? Então, tomara que ela tenha ouvido a nossa data pra ela nascer. É isso aí, ó. Tamo chegando ali, ó. E ali eles fecharam aquela rua. Ó. Vou levar a luma. Eu levo tudo a luma. Cês sabem disso. E ali, ó. Fecharam. Vamos ver lá o que que tem. Aí, ó. Chegamos. Chegamos. Ó. Meninada, food truck. Vira pra lá agora. Vira pra lá. Top ou não? E quando eu disser abacaxi, vamos usar aquela risada bem gostosa, hein? Abacaxi! Meninada, filho. Já aproveita aí, ó, amor. Cê vai vir muito nesse trem, ó. Ó, piscina de bolinha. Ó, mas eu tô de olho lá. Produtor cevada. Vou lá. Ó, tô suando, mas... Muito bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.